Como passar a sua conta do Roblox para outro aparelho, mesmo que tenha esquecido a senha? Você por acaso quer conectar a sua conta em outro dispositivo, mas você esqueceu a sua senha? Eu vou te mostrar a solução para tudo isso nesse vídeo de como transferir a sua conta do Roblox para outro celular. Bom pessoal, o primeiro passo é abrir o aplicativo da Roblox e vamos supor que esse é o dispositivo que eu quero conectar minha conta. Para vocês estarem conectando a sua conta nesse dispositivo, mesmo que você tenha esquecido a sua senha, é muito simples. Se vocês querem transferir de um computador para um celular, exatamente assim. Vocês vão procurar pelo ícone da engrenagem bem ali no canto superior da tela e vão clicar nela. Agora vocês vão procurar por início rápido, bem ali, cliquem nele. Se inscreva no canal e deixe aquele seu joinha para você não perder todas as dicas e tutoriais desse canal, porque ele é repleto disso. Pronto, após abrir a entrada rápida, vocês vão ir para o dispositivo que vocês querem conectar a sua conta. Voltando aqui para o dispositivo que eu quero conectar a minha conta, vocês vão descer um pouquinho e vão procurar em entrar com outro dispositivo. Aqui vai aparecer um código para eu colocar no dispositivo que está a minha conta. Bom, eu estou aqui no dispositivo que eu estou com a minha conta. Agora é só eu colocar os códigos que eu acabei de receber do outro dispositivo. Lembre-se de colocar exatamente o código que vocês vão receber. Agora é só clicar em entrar, bem ali. Agora é só confirmar a entrada desse dispositivo. Pronto pessoal, eu conectei normalmente mesmo sem saber a senha. Show de bola! Só por isso já merece aquele seu joinha. Mas não sai do vídeo ainda. Bom, outra forma de conectar a sua conta. Vamos supor que você quer transferir a conta do seu celular para o seu computador. É muito simples. Compartilhe com aquele amiguinho também que tem essa mesma dificuldade. Vai estar fortalecendo muito o canal. Vocês vão estar clicando nos três pontinhos no canto inferior da tela, bem ali. Depois disso, vocês vão estar descendo um pouquinho e vão estar clicando em entrada rápida, bem ali. Agora é só digitar o código que você vai receber pelo seu computador. Voltando para o computador, vocês vão clicar em entrar, bem ali no canto superior da tela. Que no caso é para você conectar a sua conta. Pois aparecer entrar ou iniciar sessão ou algo do tipo, vocês vão descer um pouquinho. E vão clicar em outro dispositivo conectado. Agora vamos receber outro código e vamos colocar lá no nosso celular. Após isso é só clicar em entrar. Voltando para o computador, como vocês podem ver, eu conectei normalmente. Para você transferir a sua conta de celular para celular, é a mesma ideia que eu ensinei anteriormente. Então eu recomendo você assistir esse vídeo por completo para não ficar perdido. Comente aqui se esse vídeo realmente ajudou você e se você conhece outros métodos. De como passar a sua conta do Roblox para outro aparelho sem saber a senha. E esse foi o vídeo, espero que eu tenha ajudado vocês. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo de como passar a conta do Roblox para outro dispositivo até aqui. A gente se vê nos próximos vídeos e falou!